O que é que tem? Ah, do outro lado também tem o Tipoterá e tal. Vamos lá, tem mais chegado lá. Ali onde tem aquela bubuca ali, é um negócio que vende ali. Aqui, daqueles oniguinhos no tepão lá, na grelha, os caras fazem fila para a grelha. Vixe! Aqui! 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 Aqui, aqui! Aqui! Aqui, aqui, aqui! Você é o perfecto em perfecções. Eu te dou o meu, eu te dou o meu, eu te dou o meu, você é o meu endo e o meu começo. Mesmo quando eu perdi, eu venho. Porque eu te dou o meu, eu te dou o meu, e você te dou o meu, eu te dou o meu. Eu te dou o meu, eu te dou o meu, eu te dou o meu, eu te dou o meu.